Apesar de alguma tensão e alguns protestos, Budapeste foi palco, mais uma vez, da maior manifestação gay da Europa de Leste. Cerca de 10 mil pessoas desfilaram pelas ruas da cidade, apelando a mais tolerância e protestando contra a discriminação. Sinto que existe uma enorme mudança em Budapeste. Há alguns anos registraram-se confrontos com alguns manifestantes. Hoje, mais de 700 empresas húngaras apoiam a iniciativa. A presença da polícia evitou que algumas dezenas de extremistas em defesa dos valores da família e da religião atacassem os participantes no desfile. Segundo os organizadores, o desfile de sábado registrou um número recorde de participantes. A 19ª edição do Budapeste Pride Festival foi essencialmente pacífica. Apesar de se terem registrado pequenos incidentes e reações extremistas, ficou provado que Budapeste é uma cidade europeia tolerante. Budapeste.